Oi pessoas! A receita de hoje agrada tanto as crianças quanto os adultos. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço os meus nuggets caseiros com recheio de queijo. Vamos lá? 500 gramas de peito de frango, 1 colher de sopa de cebola triturada, 1 colher de sopa de salsinha, 1 colher de sopa de cebolinha, 1 dente de alho, 3 colheres de sopa de farinha de aveia e queijo mussarela gosto. Fazer nuggets não tem muito mistério. Na verdade você só precisa triturar o frango no liquidificador ou processador até ficar bem moidinho. Aí então a gente vai colocar ele aqui na tigela. Vamos colocar os temperinhos. Eu vou colocar um pouco de salsinha e cebolinha picada, um alho bem picadinho também e 1 colher de sopa de cebola triturada. Vou dar uma corrigidinha aqui no sal e colocar um pouquinho de pimenta. Vou dar aqui uma primeira misturada com a mão mesmo, só pra todos os temperos entrarem na carne. E assim aí também a gente já sente a umidade que vai precisar pra pôr farinha ou não. Aqui pra essa receita eu tô usando só o peito, mas se você quiser você pode usar as outras partes do frango também, que fica delicioso e fica até mais suculento com coxa ou sobrecoxa. Os temperos já estão todos incorporados e agora eu vou adicionar aqui a farinha. Como a gente precisa de uma farinha pra dar liga, eu escolhi usar a farinha de aveia, mas você pode usar a farinha de trigo ou qualquer outra farinha que você queira pra dar essa liga. E se você não tiver farinha de aveia, você também pode bater a aveia em flocos no liquidificador pra deixar ela bem fininha. Então eu vou adicionando aos poucos e misturando até dar a liga que eu quero. Minha massa já deu o ponto, você tem que colocar a farinha até a massa ficar uma massa bem consistente, mas ainda um pouco molinha. Então a minha dica pra você é sempre lavar a mão antes de colocar mais farinha, porque assim você consegue realmente sentir a textura da massa. E agora que eu vou rechear, você pode rechear com o que você quiser. Eu vou colocar queijo mussarela, mas pode ser outros queijos ou, sei lá, algum outro recheio, ou até deixar sem recheio. Então é só fazer uma bolinha, e abrir um buraquinho, e adicionar o queijo. E aí fechar aqui, e modelar do jeito que você quiser fazer o seu nuggets. Aí é só você fazer todos, pra depois a gente empanar. Pra empanar, eu vou passar no ovo, e depois na farinha. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui no ovo, e se você não quiser usar o ovo, você também pode usar leite, caso você não tenha ou seja alérgico a ovo. E pra render o ovo, eu coloquei uma colher de sopa de água. Esse é um truquinho que a gente usa pra não ficar aquele ovo muito melequeno. E agora eu vou passar o nuggets aqui no ovo, e na farinha. Eu tô usando aqui a farinha panko, que eu já ensinei pra vocês, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. E essa hora de empanar, também é legal pra você modelar, e deixar ele mais bonitinho. E se você quiser, você também pode usar a farinha de rosca industrializada, ou aquela que a gente faz em casa com pão, que também é uma ótima opção, porque ele fica mais crocante que a industrializada. Então agora, é só empanar todos os nuggets, e reservar pra depois a gente fritar. E agora com os nuggets prontos, você pode escolher fazer de duas formas. Você pode fritar em óleo bem quente, que aí vai ficar bem mais douradinho e crocante, ou fazer no forno, com uma forma bem untada, e o forno bem quente. Esse método fica muito mais saudável, mas você escolhe o que é melhor pra você, e aí é só aproveitar. E a melhor parte dessa receita, é que além de ser frango de verdade, você também pode fazer pra congelar, e fritar a hora que você quiser. Agora vamos experimentar. Super temperadinho, e nada melhor que caseiro, né? Faz em casa, me fala o que achou. Pode ir?